Onassis Vieira Moraes de Assunção e Gesiel da Silva Santos estão presos em flagrante por tentativa de homicídio contra o advogado e policial militar reformado Marcos Casimiro Fernandes. O crime foi no início da tarde de sábado, quando Marcos chegava com o filho na porta de casa no residencial Elza Fronza, em Goiânia. O garoto acabava de sair do carro quando os disparos começaram. Marcos provavelmente não arrancou com o veículo para não deixar o filho para trás. A criança fez 11 anos no domingo, um dia depois de quase ver o pai morrer. A esposa de Marcos Casimiro falou com exclusividade com a nossa reportagem. Saí de casa eram umas 15 para as 9 da manhã. O meu esposo pôs o nosso bebê no carro e ele estava arrumado para jogar futebol com o nosso filho de 11 anos. No que eles estavam voltando para casa, ele estava comigo no telefone quando tudo aconteceu, a gente estava se falando no telefone, quando o telefone ficou mudo. Era mais ou menos 1h05 da tarde e o telefone ficou mudo, só que assim como os sinais andam muito ruim, né, e eu escutei um barulho estranho, mas eu não escutei o tiro, quando de repente o meu filho liga em cima da ligação do pai dele gritando para mim, mamãe, mamãe, atiraram na cabeça do papai. A polícia desconfia que um terceiro homem tenha participado do crime. Onassis, que conhecia a vítima, é o homem que desce do carro para atirar quatro vezes na cabeça de Marcos. O policial reformado foi encaminhado para o UGOL e está em estado grave. Estou sempre com ele lá, cuidando dele, o estado dele é grave, é delicado, né, foram três ou quatro tiros na cabeça. De acordo com o boletim de ocorrência, o autor dos disparos confessou que veio da Bélgica, país onde mora, para matar Marcos, porque ele lhe devia cerca de 300 mil reais e que já tinha comprado a passagem de volta. Gesiel da Silva Santos foi preso por ter dirigido o carro que levou Onassis até o local do crime. E depois fugiram. Mas a esposa da vítima contesta a versão do suspeito. Tudo isso que tem acontecido, esses problemas que o povo fala que foi a Jotagem, não é, tudo é no nome do meu enteado. Ele fez isso como pai, para poder resguardar o meu enteado. O que ele fez para ajudar o próprio filho? Porque o meu enteado tem lote em cauda, você entendeu? Então ele deu uma procuração para o padrasto fazer tudo no nome dele. Ela conta que Onassis seria amante da mãe do filho de Marcos Casimiro, como mostram prints de conversas da ex-mulher de Marcos Casimiro com Onassis. A história é complicada. E que ela é casada com um português, a ex-mulher de Marcos Casimiro. O trio teria planejado todo o crime, porque a vítima teria ajudado o próprio filho numa ação contra eles. O tal português tinha procurações que lhe davam plenos poderes para gerir os bens do jovem aqui no Brasil. Marcos Casimiro auxiliou o filho a cancelar estas procurações. O que teria gerado a ira do português, da mãe do rapaz e também do amante, Onassis. E eles não aceitou perder judicialmente, essa é a verdade, né? Então assim, foi tudo dentro da lei, não tem nada fora da lei. É igual eles estão falando de dinheiro, de... é tudo mentiras. Rafaela traz uma nova suspeição. Na opinião dela, o alvo seria o filho de Marcos Casimiro, enteado dela, de 23 anos. Na verdade, o alvo seria o meu enteado. Então, como ele não viu o meu enteado, era o meu esposo no momento. Ela acredita que tudo foi premeditado. Até a história criada por eles para desviar o foco das investigações. Ele chegou, já tinha uns 3, 4 dias, caladinho, para todo mundo achar que ele não estava aqui. Com a viagem, já compra para voltar. Então, o intuito dele era fazer isso mesmo e voltar como se nada tivesse acontecido. Eles acabaram com a vida do meu marido. Vocês estão com medo? Sim, eu estou com muito medo, eu não estou na minha casa. Você entendeu? Porque se eles fizeram isso com o meu marido... Eu não estou com medo, 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 eu 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 estou com medo, eu